Arthur Piccoli responde perguntas dos fãs no perfil do Fred e faz desafios. Mas antes, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos super legais para todos vocês. Seguindo neste dia maravilhoso, vou contar para vocês que hoje eu vou gravar 3 desafios, mano, 3 desafios e quero contar com a ajuda de vocês, para vocês mandarem perguntas para os nossos convidados especialíssimos, o primeiro vai aparecer aqui na tela agora, ó, pum, se liga moleque, nosso querido Dilcinho, mano, vou gravar um desafio com o Dilcinho, então mandem aqui na caixinha de perguntas quais perguntas vocês gostariam que eu fizesse para o Dilcinho e qual desafio vocês gostariam que eu fizesse com ele, demorou? Aí na sequência vai aparecer o próximo convidado, pum, ó, toma, Arthur Piccoli de Condru, ele mesmo, mano, vou fazer esse desafio com o nosso querido Arthur do BBB, então, mano, mandem aqui também perguntas para eu fazer para o nosso querido Arthurzão e qual o desafio que a gente faz, será que a gente vai fazer um crossfoot? Ah, moleque! E por último, mano, hoje que faz 22 anos da nossa primeira conquista da Libertadores, vou fazer o desafio com o Paulo Nunes, mano, então mandem aqui o desafio e perguntas para ele também. Cheguei já aqui para gravar com o Brabo, hein, a brincadeira está insana. Obrigado. 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 Obrigado.